Trilhando a História, oferecimento Grupo Sapiens, evoluindo com educação. Café Mirim, sempre o melhor. Site Eu Ideal, um portal diferente. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais. A História O Sabiá estava aqui me explicando, e é uma prática do seringueiro ter o tapiri dentro da locação. Depois de ele sangrar a seringueira lá pelas 4 horas da manhã, coletar na cuia, ele levava para o tapiri, onde ele fazia a coagulação do látex, da herbe às brasilienses. Essa é uma pela de borracha, então o que ele fazia? Para não desperdiçar, ele já aproveitava uma pela que já estava quase coagulada, e aí ele pegava, o Sabiá vai me ajudar segurando aqui, levava para o tapiri, que é esse tipo de vulcão, né? De feira de ciências do tempo de antigamente, e fazia a defumação. Então ele vai coagular a pela de borracha, porque essa era a forma artesanal de se transportar as pelas de borracha pelos seringais, pelas locações, até o armazém do patrão. Essa parte da defumação cria essa coagulação dessa borracha que fica escura, diferentemente do látex extraído nessa coloração mais branca, que a gente chama de ouro branco, né? E aí fica esse ouro negro, né? Tão explorado pelos nordestinos, pelos soldados da borracha na década de 40, já no início do século XX, seringueiros, né? Em busca desse recurso na floresta. Agora tem um detalhe bastante interessante. Uma forma que os seringueiros tinham de tentar lucrar um pouco mais o trabalho dentro do seringal, era colocar aqui ao lado, na vara, um pouco de bolor de barro, de argila. Sobre ele, o látex da pela de borracha ia defumando, coagulando e dando mais peso à pela de borracha, para tentar lucrar um pouco mais. E aí, normalmente, o seringalista, para não ser enganado pelo seringueiro, ele jogava a pela de borracha no igapó, no igarapé, no rio. Se ela, por acaso, não boiasse e afundasse, ou seja, ele já tinha ali o conhecimento de que aquela pela de borracha estava adulterada, tinha barro dentro dela, no seu interior, para dar peso. E aí, normalmente, claro, que um soldado da borracha, um seringueiro, sofria sanções dentro de uma locação, dentro de um seringal. O Sabiá está aqui já colocando a poronga na cabeça, Calixto está com a gente, a gente vai reviver o momento importante da história de como esses homens cortavam as seringas, sangravam as árvores. E aqui é uma forma um pouco especial e diferente de cortar a seringa. Calixto, vamos assentar bem aqui, o Sabiá ajuda a gente, para ele não cair. Olha aí. Ela já está meio ruim, mas o meu peso é leve. Bota aqui, pronto. Aí eu vou pegar lá onde já está acusado. Beleza, ele já vai cortar e sangrar aqui. Olha só, que cena incrível, gente. A gente está revivendo aqui um pouco desse passado glorioso desses soldados da borracha. É uma grande homenagem a esses personagens. E aí é o momento que ele pega a faca, corta, sangra a árvore. E aí nós temos aqui a cuia que ele coloca, que é o pote. E é quando a seiva do látex, a gente tem que, claro, fazer o corte dessa árvore durante a madrugada, porque a temperatura é mais amena, mais baixa, e a árvore sangra com maior facilidade. E aí eu vou pedir para o Caristo pegar lá a vareta. Vai lá, Caristo, pega aquela vareta para a gente depois mostrar para vocês como é que se tirava. Sabiá, a vida no Seringal era fácil ou era difícil? Muito difícil, muito difícil. Primeiro, isolado na mata. Cheio de doença, cheio de animais, peçonhentos, onças. E, cara, era ele e Deus. E o indivíduo lá, o Seringalista, que ele explorava. Verdade. Bom, a gente explorou um pouco o Calisto para mostrar... Segura aqui a faca, Calisto, por favor. Olha só. E aí o cara evitava... E aí, depois de coletado o látex, ele colocava no balde, que a gente já viu, e seguia o seu rumo coletando outros potes ou outras cuias em várias seringueiras. Aqui, existem quase 200 árvores da herbe às brasileiras e às seringueiras. Mas não era assim, não. Muitas vezes, numa locação de um seringal. O cidadão tinha que andar muito para conseguir aquilo que muitas vezes era pouco diante de tanto sofrimento e empenho desse importante personagem. Esse seringueiro, esse guerreiro, esse leão do norte, esse verdadeiro soldado da borracha. Uma dessas coisas, Seu Antônio, vamos caminhar comigo aqui. Coisas do destino. Vem, esposa, Seu Antônio. Como é que a senhora se chama? Maria Campelo. Dona Maria Campelo. Seu Antônio apareceu aqui e ele veio conhecer o memorial que é em homenagem a ele. É em homenagem a um seringueiro. Seu Antônio, quantos anos o senhor tem? Aí não precisa dizer exatamente. O senhor tem mais de 50 ou menos de 50? 50 anos ou mais do que 50 anos? Mais de 50. Mais de 50. A gente não quer revelar a idade do Seu Antônio. O senhor foi soldado da borracha, foi seringueiro, né? Em que região o senhor foi seringueiro? Era lá, Bolívia, Brasil e Bolívia. Na região ali do Acre? Fronteira. É. Seu Antônio, como é que era a vida no seringal? No seringal, a vida é toda misturada. Porque eu lá trabalhei de seringueiro e agricultor. O senhor encontrou na floresta muitos índios na época que cortavam a seringa? Não. Não? Não tinha. Não teve problema com índio? Porque quem mais cortava era nós mesmos. Entendi. Pois é. E animais selvagens, onça? Animais selvagens, sim. O senhor chegou a pegar malária no seringal? Não. Não peguei, mas vou lhe dizer. Eu tive num momento dos piores. Entendi. Mas andava assim, tinha um pau mais ou menos nessa altura. Quando a gente vinha, botava o pé pro outro lado. E nessa noite que eu vim, quando eu cheguei, eu não fiz como de costume. Eu olhei, olha a ruma de cobra. Muita cobra. Onde eu ia botar o pé todas as vezes ali, era em cima dela. Meu Deus. Mas o senhor escapou, tá aqui. Mano, quando eu vi ela aqui, eu aqui, aqui tá o pau, e eu tô aqui, ela tá do outro lado. Aqui eu vou, só deidei a 16 anos. Acabou. Acabou. Vamos levar o seu Antônio com essas histórias maravilhosas até uma outra personagem que fez parte da vida do seu Antônio, que é essa árvore aqui. Isso aí, ó. Essa árvore é a seringueira, seu Antônio? É a seringueira, que foi cortada. O senhor cortou muita árvore assim, seu Antônio? Eita, seu Antônio. Eu quero uma cena, seu Antônio, com todo o cuidado, vamos vir pra esse lado. O senhor pelo menos colocar a faca aqui, cortar, já tá cortada, mas que o senhor tente passar a faca próximo aqui. A gente sabe que tem que ter todo o cuidado pela experiência, pelo tempo vivido do seu Antônio, mas é uma cena que a gente não pode perder. Ver um verdadeiro seringueiro aqui. Por esse lado aqui, não era o lado que eu cortava, que eu cortava assim, né? Então o senhor quer cortar desse lado aqui, pra ficar melhor? Vamos fazer do jeito que o senhor Antônio... Aqui é esquerdo. Isso. Então vem pra cá, seu Antônio. Vamos mudar aqui a posição. Quer tentar aqui um outro corte? Não. Pode fazer aqui. Pronto. Daqui o senhor quer que faça, né? Faça o que o senhor quiser. Quem manda aqui é o senhor. O senhor quer o homem. Vai cortar só em cima dos outros, né? Não tem problema. Olha aí o senhor Antônio. Que magnífico, hein? Tá ótimo. Tá bom. Pra mim já vale o sentimento que tá aqui nessas mãos. De um personagem que carrega no seu semblante, em suas mãos, verdadeiramente os traços da história. Obrigado por nos passar um pouco da sua memória, senhor Antônio. Eu tenho satisfação encontrar com os senhores, principalmente com as professoras, porque realmente faz um pouco de tempo que eu trabalhei, né? E o senhor ainda quer saber hoje, tanto tempo, né? Verdade. Realmente o senhor está certo. Que isso. Século depois. Essa é a história maravilhosa do senhor Antônio. Trilhando a história. Nossa idade e um encantamento. Deixamos esse ponto da cidade e vamos agora para a fronteira entre os municípios de Porto Velho e Candês do Jamari. Uma região de grandes seringais. Antigamente existia um grande seringal chamado Seringal Aliança. Mas nesse lugar, Calício, a gente vai viver uma aventura. A gente vai andar de caiaque, não é isso? Com certeza. Andar de caiaque, muitas cachoeiras, muita aventura, Alex. Trilhando a história, Rio Taparges, agora uma região de antigo seringal desses destemidos pioneiros. Bom, a gente está aqui a mais ou menos 20 quilômetros de Porto Velho. Já estamos entre Candeias do Jamari e Porto Velho, nessa região que no passado havia inúmeros seringais. Aonde Rondon também passou por aqui, na construção das linhas telegráficas. Calisto, turismólogo, aventureiro. A gente continua a nossa aventura hoje, né? Continua a nossa aventura. Vamos nos preparar para andar de caiaque agora. E vocês vão ver nesse local aqui que é incrível. Rio Taparges. Uma água maravilhosa. Muitos peixes. Só que vocês sabem que o Trilhando não tem essa perspectiva de pesca sustentável, pesca de aventura, pesca esportiva. A gente agora vai desembarcar os caiaques. Mais ali tem uma equipe da Amazônia de Venturi, comandada pelo Saulo Jordani. Está desembarcando os caiaques. Aqui tem um outro caiaque que é o nosso, que a gente vai desembarcar. E são vocês que vão embarcar com a gente nessa grande aventura. Agora, vocês vão trilhar uma nova história nesse local que é belíssimo, exuberante, de uma natureza maravilhosa. Passear de barco, vem navegar no Madeira. É chegada a hora da grande aventura. Vamos navegar pelo Rio Taparges, um local maravilhoso entre Porto Velho e Candeias. Uma região riquíssima de beleza e de turismo de aventura. E se tratando de turismo de aventura, a gente reuniu essas duas duplas da história da aventura de Rondônia. José Calisto, que já conversou com vocês. E aqui está o Saulo Jordani, da Amazônia de Venturi. Saulo, são quantos quilômetros de remada aqui descendo o Rio Taparges? Alex, é um trajeto de nove quilômetros, passando por uma cachoeira e uma corredeira. É um dos roteiros que a Amazônia de Venturi tem mais procurado e muito mais bonito. Se alguém quiser viver essa aventura que a gente está vivendo aqui, e que nós iremos, ao longo dos programas do Trilhando a História, mostrar, diga para qual número, Saulo, para poder marcar com você e vivenciar essa história. Tem o WhatsApp, que é o 92560007, que é o Disque Aventura, e as pessoas têm chegado muito a gente pelas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, Amazônia de Venturi, amazônia.adventuri. Maravilha! E vocês, claro, não vão ficar de fora dessa aventura. Em casa vão poder acompanhar mais essa história. Para lembrar os destemidos pioneiros, esses aventureiros, bandeirantes e sertanistas, membros da Comissão Rondon, seringueiros, seringalistas, soldados da borracha, que viveram essa aventura na Amazônia há muito tempo atrás. Em homenagem a eles, iremos viver com todos vocês essa aventura no presente. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Na semana que vem, vocês vão poder acompanhar essa grande aventura, navegar pelo rio Tapages, um local exuberante, de muita história e de muita beleza natural. Até o próximo Trilhando a História. Trilhando a História Oferecimento Grupo Sapiens Evoluindo com Educação Café Mirim Sempre o Melhor Site Eu Ideal Um Portal Diferente Peixim Restaurante O Melhor do Peixe é Aqui Rio Verde Pesca e Náutica Produtos de qualidade Para momentos especiais Se Traducido Dica E Where Eu